E quando você chega em casa, tem um filho que você corta o cabelo assim e fala assim Só volto a ser seu filho depois que seu cabelo crescer Nicolas Pratos fez isso comigo, tá bom? Legal, hein, Nicolas? Quando a Fifi nasceu, ele tinha o quê? 11 pra 12? Falou, você não é minha mãe, eu quero você de cabelo grande Eu falei, eu vou estar beijado por causa da idade, tá? Eu fui jantar com uma amiga, umas amigas e duas levaram os filhos E aí eu fui ao banheiro e a Maria Luísa, que é filha da Mel, minha amiga Aqui foi a garota do Zodíaco Melzinho, meu beijo Mas aí a Maria Luísa entrou comigo no banheiro e falou assim Você não penteia o cabelo? Cara, eu tinha até secado, só que eu tinha acabado de pintar Então ele quando você acaba de pintar, ele fica, né? Oriçado Não, e ele tá num corte mais repicado Você não penteia o cabelo? Maravilhosa, Maria Luísa É, não, eles não tem filtro, né? Não, esse não é sinal Nicolas falava pra mim, você tá muito feia com esse cabelo curto, mãe Não é mais minha mãe, só depois que eu falei Então começa a diminuir aqui, ó O parente começa a cortar e fala Nicolas, Nicolas, Nicolas Já me dá logo um pânico É que tem essa coisa forte, né? Do cabelo feminino, né? É, mas eu de verdade, eu acho lindo mulher de cabelo curto Eu acho que eu acho mesmo Eu acho também, adoro um cabelão, gente Dá uma personalidade Eu acho que, assim, gente, todas as mulheres são lindas, né? Assim, são belezas e belezas Não temos um padrão mesmo, ainda mais no Brasil, né? Por favor, tantas raças, né? É, cara, eu acho lindo mesmo Um cabelo curtinho e concordo que dá um super estilo Nossa, isso é o que eu mais... Aí eu só quero andar assim, né? Aí você corta cada pelo, tá no estilo Já quer botar uma boza, um camisão, um negócio E aí, assim, vai pra vida E aí, vai pra vida E aí fica com 17 anos É isso, tá dando 17 A gente tá buscando, né? A gente tá tentando imprimir, né? A gente tá conseguindo, hein? Tamo no foco e tamo conseguindo Mas vem cá, conta aqui mais uma coisa Você tem, assim, a sua alimentação, como é que é? É muito boa a minha alimentação É um hambúrguer, uma batata frita? Já foi bastante Já foi muito, né? Eu acho que a gente jovem e também Na nossa época de adolescente, né? De juventude, não tinha quinoa Não Não tinha chia Orgânicos Coisas orgânicas Não tinha isso, né? A gente comia de tudo Era... Imagina, nem se falava, né? Nessa coisa Não se falava em agrotóxico Não falava nada disso Mas hoje você tem uma rotininha de alimentação? Ó, desde que eu fui fazer o filme o ano passado Que aí eu precisei, de fato, numa nutricionista Pra focar no filme E aí eu comecei a perceber como eu me alimentava errado No sentido mesmo de Não só alimentar errado Assim, ah, comi porcaria Mas me alimentar errado, por exemplo Que nem eu bitolei no balé Fazia três aulas seguidas E assim, cara, pra quem faz balé clássico Sabe o quão puxado é, forte é uma aula Eu fazia três aulas seguidas Sabe o que eu fazia de alimentação? Eu fazia um liquidificador inteiro de suco de fruta Tomava um copo em casa e levava a jarra E ficava tomando suco de fruta no balé Achando tipo Estou super saudável Sem nenhum carboidrato Estou maravilhosa Não, e o que que acontece? O suco, quando ele é triturado A fruta triturada Ela vira o pior açúcar Então eu tava tomando açúcar, açúcar, açúcar Ela falou, meu amor, você vai em cima Para, pelo amor de Deus Quer fruta? Come Ela falou, não faz suco Se fizer um aqui, outro ali Agora pra se alimentar Pra tipo assim, ai Estou fazendo três aulas de balé Então eu tenho que comer bem Vou tomar um suco de fruta E comia pão de queijo Que era o que tinha na cantina Aí comecei a prestar atenção Até o ano retrasado Eu comia margarina Com pão Ah, isso aí eu já larguei Mas eu te perguntei Não é nem manteiga Margarina Que é aquela coisa Que você hoje Hoje eu passo e falo Gente, é puro óleo Como é que eu comia Ai, como é que eu comia isso Mas que bom assim Hoje temos informação E é legal falar que A importância, né Da gente ir num médico Num nutricionista Você tem esse acompanhamento É, porque você vê Eu achava que tava saudável E não tava saudável Não é legal você fazer uma jarra de fruta E tomar todo dia E ainda como reposição De um exercício físico, né Só de proteína Ela falou Porque eu não entendia Sabe o que? Vou Ó, vou falar mesmo Eu não entendia Por que que eu fazia tanto exercício E minha bunda tava ficando flácida Ela falou Você não tem proteína Seu músculo tá O seu músculo tá sugando tudo o que pode Então você tá ficando sem músculo Você precisa comer proteína Você precisa comer direito Olha aí, meninas Então aquela coisa Vai praticar esporte Tem que se alimentar direito Tudo é Alimentação, né Eu falo Assim, não existe milagre Não é só comer Não é só fazer dieta Não é só fazer exercício E comer rato É tudo junto É tudo junto E eu sinto logo na pele Eu sempre tenho uma espinha aqui Aqui, a colar Eu Pra você ver como eu tô me alimentando bem Ah, legal Mas é total Assim Não, mas eu te entendo E eu também diminuía Pra mim é de sete na pele Em casa eu não como mais carne Ah, legal Eu não faço mais carne Até porque Por questões ambientais Eu fiquei muito ligada Às questões ambientais Já que estão namorando O ambiente Tá ali, está Olha, gente Já manda um beijo pro namorado Meu amorzinho Simão Ele é presidente de uma ONG Que lindo Chama Rute Brasil Que é Na verdade É Rute É a rota Que é uma rota de soluções Pro impacto Que o lixo Vem causando No meio ambiente Então eles fazem Ações de limpeza De ambientes naturais Praia Mangue Eu quero chamar ele Por favor Porque eu sou a louca do lixo Eu sou a louca Você vai adorar Eu vou no supermercado Eu fico super Tentando convencer As pessoas da fila A não levarem saco plástico Total Quem me segue no Instagram Sabe disso Ah, eu acho que na verdade A mudança começa em casa A gente individualmente Eu de fato comecei a prestar atenção Em muita coisa Que eu não prestava E como a gente arretava Dois lixos É absurda Meu Deus do céu São coisas tão simples Simples Então precisamos trazer ele aqui Para ensinar Porque ainda tem muita gente Ah, mas aí Como é que faz Com o lixeirinho do banheiro Sabe assim Coisas mais básicas Sim, claro Poxa, ele tem Todas as informações E mais um pouco E aí por conta disso Também eu comecei a pensar Depois do Zeca De você ter um animal Eu fico olhando sempre Para a carne comum E também todas as questões ambientais Que você tem um pasto Então assim Eu acho que Não sou a chata não Se a gente for sair E você fizer uma carne Na tua casa Eu vou comer Vou comer um peixe Não sei o que Mas eu fiquei mais Mais restrita É, é É só como se tiver De fato em algum lugar E tiver Não vou falar não Mas no caso Eu estou Muito legal Adorei, gente Vocês gostaram? Você gostou? Eu amei Eu amei também Estou muito feliz Que você veio De verdade Eu também, minha linda Muito obrigada Linda, como sempre Obrigada a você A gente vai ter que continuar O papo aqui Mas vai ter que cortar Entendeu? Então deixa o seu joinha Eu vou lá Vou dar o câmbio Vamos dar uns Três programas Vai virar Ela vai ter que ser minissérie Vai ter que ser sócia do canal Porque é muito assunto Mulher, né? A gente falou Eu falei pra ela Que eu não ia segurar A mantela Daqui a pouco vai ver Duas da manhã Ela vai ter que ser minissérie Eu vou dar o câmbio Eu vou dar o câmbio